ADB HOMERES MÚSICA Boa noite pessoal querido, aqui é ADB HOMERES professor de música aqui de Canoas Estou aqui para apresentar o vídeo da música que eu gravei lá no Morro Ferrabrás e Sapiranga Gravei assim, por brincadeira mesmo, mas num lugar onde o pessoal faz voo livre, faz voo de paraglider e tal A música é When the Children Cry, de uma banda que eu gosto muito chamada White Lion, que já acabou já faz bastante tempo Uma banda britânica muito legal Então confira aí, When the Children Cry, da banda White Lion, com ADB HOMERES tocando no Morro Ferrabrás e Sapiranga Um abração para todo mundo Música para todos, sempre Música para todos, sempre Música para todos, sempre Música para todos, sempre Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí